Olá meninas, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Sara Antunes, muitas pessoas são adeptas de freezer meals, ou seja, de refeições congeladas e eu sou uma delas, e no que toca a refeições para o meu bebê de 2 anos, melhor ainda, eu não consigo fazer uma sopinha para cada refeição, então faço para a semana inteira uma de sopa e outra que envolve a carne para peixe. Mas antes de tudo, já te inscreveste aqui no canal? Vou deixar na descrição do vídeo o link para te inscreveres, e se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like, significa muito para mim, e ajuda o YouTube a perceber que gosta deste tipo de conteúdo. E aí 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 Deixa nos comentários o emoji que aparece aqui na tela para eu saber que estás assistindo o meu vídeo E aí E aí E aí E aí E aí É um aspecto delicioso e o cheiro nem se fala. É um aspecto delicioso e o cheiro nem se fala. É um aspecto delicioso e o cheiro nem se fala. É um aspecto delicioso e o cheiro nem se fala.